O Minas é uma minha segunda casa, é um lugar que eu amo demais e todo mundo me ajuda aqui. Eu acho que é um clube que eu só tenho gratidão. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar de vôlei, nunca tinha visto nada. E teve uma vez que a gente estava saindo da escola, eu e minha irmã, a gente estudava junto. E uma ex-jogadora de vôlei, a Kelly Colasco, me encontrou e ela viu eu e minha irmã, ela parou o carro na hora, porque ela achou a gente muito alta. E daí ela chamou a gente para um projeto que ela ia iniciar em Resende. E daí a gente foi no primeiro treino e depois do primeiro treino eu vi que aquilo ali era o que eu queria para a minha vida. Quando eu cheguei aqui no Minas eu assustei um pouco, porque eu vim de times menores que não tinha essa estrutura que o Minas tem. E você chegar aqui, se deparar com uma equipe médica enorme, quadras infinitas. E você chega aqui no Minas e vê um clube desse tamanho, que eu acho que eu demorei uma semana para conhecer o clube inteiro. Eu cheguei aqui no Minas, eu não estava nem treinando com o juvenil, eu cheguei direto para o time adulto, só que eu não treinava nem nada. E eu fui treinar depois, quando o time do Minas entrou de férias, eu fui treinar com o juvenil. E eu fui emprestar, nesse meio tempo, eu fui emprestada para a Superliga B, em Brusque. E eu fui jogar lá, a gente estava jogando e tudo mais. Aí, num dia, eu fui fazer agachamento e, na hora de me posicionar no agachamento, eu escorreguei e eu sofri uma lesão na coluna. Eu acho que faltaram uns três meses para eu ir para a seleção brasileira. Aí, o médico veio falar para mim que eu não ia mais conseguir, eu não ia conseguir mais voltar a jogar tão rápido assim quanto eu precisava. Passado o susto, eu voltei aqui para o Minas e a fisioterapeuta Marcela me ajudou para estar 100% recuperada em dois meses e meio. Meu maior desafio foi o Mundial de Clubes, em dezembro de 2018, que foi a minha primeira vez. E foi um sonho também, né? Você vê várias jogadoras que você sonha em conhecer, você fica vendo na TV jogar. Por exemplo, a Azul, a Hazic. Então, nossa, foi realmente um sonho e foi bem desafiador para mim. O Minas é um clube que eu tenho imensa gratidão, que me abraçou desde quando eu cheguei e eu jogo com jogadoras de experiência que me inspiram demais, a Karol Gatais. Agora, hoje, eu estou jogando com a Natália e com a Gabi, que eu nunca imaginei jogar, que eu nunca imaginei nem estar perto. Meus ídolos do Vôlei são a Karol Gatais, que até eu tenho a alma de jogar aqui com ela também, a Minas. E a Fabiana, do Praia Clube, ela foi a primeira jogadora que me inspirou e me espelhou em praia continuar jogando hoje. Eu ganhei várias medalhas e a mais importante que eu ganhei, acho que foi em dezembro de 2018, o Mundial. Na hora que eu ganhei a medalha e com a segunda melhor central do campeonato. E você para e olha para aquilo, para onde você está, das atletas que estão à sua volta. Você fala, nossa, olha onde eu estou, olha o sonho que eu estou realizando. Então, para mim, foi uma das coisas mais gratificantes que eu já tive no esporte. O sonho de todo atleta ir para a Olimpíada, e um dos meus grandes sonhos é esse, ser uma medalha lista olímpica. E dar esse orgulho para os meus pais.